A partir dos meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia para a honra e glória do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2022 com relação à revista Dois Adolescentes, que está com um tema sensacional. Vamos estar estudando como um tema geral, o apóstolo Paulo, o grande missionário. Meu Deus do céu, esses adolescentes vão ter que fazer missões. Nessa primeira aula nós vamos estar falando acerca da igreja e a época do apóstolo Paulo, tá bom? Se você ainda me conhece, eu sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filhado da Cadebe e também Cadebe, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa BD. Nós estamos comentando a lição de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. Nós somos um canal completo. Nós estamos postando vídeos tanto de dinâmicas quanto também do vídeo-aula, viu? E a dinâmica dessa lição já estará também disponível em nosso canal. Por isso que você precisa se inscrever para não perder nenhuma notificação, tá bom? Se inscreva, deixa o like, deixa aquele comentário todo especial. E por gentileza, se você gosta de dinâmica, deixa aqui nos comentários, hashtag amodinâmica, que eu vou deixar a parte de novo toda especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula da lição 1, que traz por título A Igreja e a Época do Apóstolo Paulo. Vamos lá! Se você é professor da Escola Dominical, eu recomendo que você aborde bastante o tema, até porque o tema é bastante sugestivo. A Igreja e a Época do Apóstolo Paulo. Por exemplo, eu perguntaria o seguinte à turma, o que significa o nome Igreja? Você sabe o que significa? Para o professor, a palavra Igreja vem do grego, eclésia, que significa tirados para fora. Logo, a Igreja são aquelas pessoas que foram tiradas do mundo, incorporadas agora no corpo de Cristo Jesus. Oh glória! A mesma coisa. Por que Paulo é considerado como apóstolo de Jesus? Se Paulo não andou com Jesus diretamente, e para ser apóstolo precisava andar com Jesus? Resposta. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus diretamente, quando ele estava indo para Damasco. Por isso que Paulo é apóstolo de Jesus. Porque mesmo que Paulo não andou com Jesus enquanto Jesus estava aqui vivo, no entanto, o Senhor Jesus apareceu a ele, e ele tornou-se apóstolo por causa disso. Tá bom? E a mesma coisa. Por que Paulo tem esse nome? Por que será que Jesus mudou realmente o nome de Paulo? Então são as indagações que, quando você faz, facilitam o entendimento da sua turma. Tá bom? Se você é professor, explore bastante esse tema. Tá bom? Vamos agora para a mensagem. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da Terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Com a leitura desse texto, se percebe que a chamada de Deus na vida da Igreja é porque ela pudesse estar pregando até os confins da Terra. Por isso que a missão faz parte da chamada de Deus na vida da Igreja. E a Igreja precisa fazer missão. E o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bastante claro que ele daria o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo continua chamando as pessoas para fazer missões. Oh, Glória! Se prepare aí, viu, adolescentes, que o negócio está forte hoje. Objetivos. Se você é professor, sabe muito bem que toda lição traz objetivos. Que é aquilo que o aluno deve aprender no final da sua aula. Por exemplo, são três objetivos. Primeiro objetivo, explicar o Pentecoste. Segundo objetivo, apresentar as características da Igreja guiada pelo Espírito Santo. Terceiro objetivo, mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da Igreja. Esses são objetivos que todos os professores precisam alcançar após terministar essa aula, viu? Tenha certeza que a luta é grande, mas nós vamos conseguir vencer. A leitura Bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 38 e também do 41 até o 47. Eu recomendo, de acordo com o tempo, que você faça a leitura na sua turma. Mas se você perceber que o seu tema está curto, até porque tem as dinâmicas, viu? E as dinâmicas estão sensacionais para a sala. Você precisa assistir lá no meu canal, tá bom? Porque senão cai do tempo. Mas se você tiver tempo suficiente, você pode também fazer a leitura desse texto, que vai ajudar a compreensão. Mas se você não puder, pode ficar despreocupado, porque no decorrer da lição nós estaremos estudando todo o texto, tá bom? Vamos descobrir. A jornada da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo iniciou no momento certo. Até porque Deus sabe muito bem a hora certa de trabalhar. Deus sabe a hora certa de se manifestar. Deus sabe na hora certa de intervir. O povo fica despreocupado, porque Deus vai chegar na sua vida na hora certa. Porque Deus sabe muito bem o momento exato de trabalhar. Mas vamos dar seguimento aqui. Depois de receber a promessa do batismo do Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de Deus para viver a vida cristã e espalhar o Evangelho ou as boas novas. Porque a palavra Evangelho significa boas novas, de Jesus para o mundo. Além da capacitação que veio de Deus, as condições geográficas, culturais e sociais da época, colaboraram também para a expansão da Igreja. Assim vamos perceber quanto tudo contribuiu para o crescimento da Igreja. Que chegou até você, chegou até a tua casa, chegou até a tua família, chegou até o teu bairro, chegou até a tua cidade em nome de Jesus. Ah, pastor, na minha casa só tem eu. O povo fica despreocupado. Que o seu Evangelho chegou na tua casa, vai ter crescimento. Teu marido vai aceitar, teus filhos vão aceitar, teu companheiro vai aceitar, tua família vai aceitar, os teus pais vão aceitar, os teus irmãos vão aceitar, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus e vai te usar em nome de Jesus. Neste semestre estudaremos a vida do apóstolo Paulo, conforme nos conta o livro de Atos dos Apóstolos. E você sabe muito bem que o livro de Atos é que vai contar o início da história da Igreja. Por isso que é considerado um livro histórico, porque conta exatamente como se deu origem à Igreja, tá bom? É necessário você fazer a leitura desse livro todo em nome de Jesus. Por meio das suas viagens missionárias, interação com as pessoas, veremos como Deus agiu por meio do Espírito Santo, salvando, transformando vidas. Veremos também, nesta lição, o evento que deu origem à Igreja de Jesus Cristo e alguns aspectos relevantes do mundo romano, no qual vivia o apóstolo Paulo. Para que nós possamos entender, irmãos, a história da Igreja, nós precisamos estudar o contexto da época, precisamos saber o costume da época, precisamos saber como o povo agia, como se comportava, para que assim nós possamos entender, irmãos, como o apóstolo Paulo influenciou esse meio com a sua palavra, com a sua vida, e assim a Igreja crescia cada vez mais. Onde quer que Paulo chegava, Paulo constituía igrejas, e essas igrejas cresciam, sabe por quê? Porque estava sendo operada através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dava crescimento na Igreja, porque também estava sendo pregada na autoridade do Espírito Santo. Tem muitas pessoas hoje dizendo que são grandes pregadores, mas pregam e ninguém mais aceita. É, ninguém mais batizado no Espírito Santo. Nós precisamos rever isso. Porque uma das coisas que faz a Igreja crescer, é porque quem pregava, pregava na autoridade do Espírito Santo de Deus. E assim o Espírito Santo exercia a sua função, que é convencer o homem do pecado. Eita, Deus do céu, viu? Se prepara aí, adolescentes, que o alimento está forte hoje, viu? Vamos agora estudar o primeiro tópico da nossa revista, tá bom? Que traz por título o Pentecoste e a Igreja de Cristo. Finalmente, irmãos, nós vamos aprender o que significa Pentecoste e o que tem a ver o Pentecoste com a Igreja de Cristo. Você já viu falar esse nome Pentecoste? Você é pentecostal? Nós que somos da Igreja Evangélica, Ah, sempre é Deus. Nós gostamos muito de Pentecostes, viu? Mas nós vamos aprender o que significa brevemente esta palavra no contexto bíblico e também nos dias de hoje. Porque com relação à Bíblia Sagrada e com relação aos dias de hoje, mudou muito a questão do conceito, tá bom? Mas vamos aprender, pode ficar despreocupado, que eu vou estar descomplicando aquilo que você acha bastante complicado. Vamos lá. Nos dias em que o Filho de Deus tornou-se um ser humano e morou entre nós, João capítulo 1, versículo 14, A Bíblia nos conta que uma grande multidão acompanhava por onde quer que ele passava. A multidão estava sempre com ele. Essas pessoas, então, eram testemunhas dos milagres realizados por Jesus e dos ensinos dados por ele. João capítulo 6, versículo 2 Após sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, dando-lhe instrução de como deveria continuar a caminhada com Deus. Uma ordem foi dada que eles ficassem em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa do Pai, que seria o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecoste. Eu vou deixar para facilitar a sua vida bem alguns textos aqui com relação à festa de Pentecoste, que vai estar bastante lhe ajudando com relação a isso, tá bom? Mas vamos lá um pouquinho do contexto histórico. Veja só, irmãos. Jesus Cristo viveu aqui nesta terra, cerca de 33 anos, e após sua morte, após ter morrido e ressuscitado, ressuscitado. Jesus ainda passa aqui na terra cerca de 40 dias com seus discípulos. 40 dias. Mas com que corpo, pastor? Com o mesmo corpo que nós estaremos vendo, e com o mesmo corpo que nós também vamos receber. O mesmo corpo que Cristo Jesus ressuscitou, será o mesmo corpo que também nós vamos ressuscitar. O que Jesus fez aqui na terra com o seu corpo, nós também vamos fazer com o nosso corpo, que será transformado, tá bom? Eu falo muito isso, a questão do nosso corpo, que nós vamos receber no meu livro, viu? Aqui, ó, Descomplicando a Escatologia, viu? Mas vou deixar esse tempo mais para frente. Só estou deixando bastante claro, irmãos, que Jesus Cristo, após sua morte, após ter recebido o corpo, ele passou a seguir de 40 dias com os seus discípulos, com o seu corpo glorificado, tá ok? Com o seu corpo glorificado, com o seu corpo já transformado, que será o mesmo corpo que nós vamos receber também. Aquele corpo glorificado que Paulo menciona na sua carta aos corintios, esse mesmo corpo que Cristo recebeu, nós também vamos receber. O Senhor Jesus, irmãos, ele passou cerca de 40 dias aqui nesta terra, instruindo os seus discípulos. Só que depois de 40 dias, Jesus Cristo fez um pedido, e também fez uma promessa. Ele disse o seguinte, olha, ficai em Jerusalém, até que Eduardo seja se revestido. E após esse revestimento, eles precisariam sair pelos quatro cantos da terra, que a Bíblia diz até os confins da terra, para pregar o Evangelho, para que outras pessoas tivessem também conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus faz o pedido, fica aí, Jerusalém, orando, buscando, até que o Pai mande o Consolador, que no caso é o Espírito Santo de Deus. Porque quando eles recebessem o Espírito Santo de Deus, eles receberiam autoridade, ousadia no Espírito, para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem realizar milagres. Eles precisariam ser revestidos do Espírito Santo. Por isso que precisavam continuar buscando e clamando a Deus. Tá bom? Vamos dar segmento aqui. Veja só, meus irmãos, o mover do Espírito Santo nas pessoas era visto pela transformação na vida delas e pela comunhão que compartilhava uns com os outros. Lucas, o escritor do livro de Atos, nos conta que esses primeiros crentes seguiam os ensinos dos apóstolos e estavam unidos. Veja só, irmãos, o que fez a igreja crescer era a pregação da ousadia do Espírito Santo, sim. E os crentes que estavam aceitando, eles estavam se convertendo e não se convencendo da doutrina. Eles eram libertos do pecado, estavam na prática do pecado, mas quando recebiam o Evangelho, Jesus Cristo libertava eles. E as pessoas começaram a ver essa transformação, pessoas sendo transformadas ao aceitarem esse Jesus, porque Jesus Cristo, ele é a verdade. Então veja só, a igreja, irmãos, vivia em constante amor. As pessoas, irmãos, dividiam tudo o que tinham para atender as necessidades básicas de uns aos outros. Não havia falta de alimento, porque era compartilhado tudo. E sempre que se reunia para cultuar a Deus e orar, Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, estudava sempre a palavra de Deus. Tudo isso, quando nós começamos a estudar a história da igreja e suas ações após a experiência do Pentecoste, vemos que quando o Espírito Santo vive diretamente em alguém, essa pessoa é transformada pelo Espírito Santo e não vivem as mesmas práticas do pecado. Os discípulos estavam todos reunidos para comemorar a festa também de Pentecoste, que era a festa judaica. Mas, no entanto, estavam também orando buscando o batismo do Espírito Santo, buscando a vinda do Espírito Santo. Jesus passou 40 dias com ele. Depois de 10 dias, eles passaram 10 dias de oração, consagração, esperando o tal Consolador que Jesus Cristo tinha prometido. De repente, no dia de Pentecoste, que é comemorar a colheita, o Espírito Santo agora é derramado da igreja. O Espírito Santo vem agora sobre a igreja em forma de venta, em forma de fogo. E a partir desse momento, os discípulos agora foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos agora foram batizados do Espírito Santo. O que é ser batizado do Espírito Santo? É você mergulhar na plenitude do Espírito. É você ficar cheio do Espírito Santo. E, principalmente, também, você falar em outras línguas. O que evidencia o batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas. Tem pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, mas não foram batizadas. Porque as pessoas que são batizadas faram em novas línguas. Assim também como aconteceu lá no dia de Pentecoste. E a partir desse momento, irmãos, os discípulos viram a promessa de Jesus se cumprindo, que era o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. Nós falamos também que foi nesse dia que houve a inauguração da igreja. Bem no dia da colheita, Jesus Cristo também veio colher os seus e encheu de capacidade. E a partir daquele momento, eles começaram a pregar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra e chegou até a mim e até a você. Veja só o que aconteceu. Em determinado momento, após ter recebido o Espírito Santo, Pedro, o apóstolo Pedro, se levantou e explicou para todos que o profeta Joel, do Antigo Testamento, tinha anunciado a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, depois do derramamento do Espírito Santo, as pessoas começaram a ficar tônicas. O que é que está acontecendo com esse povo? Por que esse povo está falando assim? Aí Pedro agora se levanta e começa a explicar que aquilo que estava acontecendo com eles, na verdade, era o cumprimento da profecia bíblica do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que no caso fala acerca do derramamento do Espírito Santo. Pedro agora, ousado pelo Espírito Santo, começa agora a anunciar que ali estava se cumprindo essa palavra, porque todos que estavam reunidos agora receberam o derramamento do Espírito Santo e estavam agora cheios do Espírito Santo e no caso recebendo o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento maior para que possam também fazer a obra de Deus. E é naquele momento, irmãos, que eles estavam vivendo essa experiência, Atos capítulo 2, versículo 14 a 18, e para você ver, a festa dos discípulos foi muito melhor do que eles imaginaram. O cumprimento da promessa e do derramamento do Espírito Santo marcou o início da igreja do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando nós falamos do início da igreja, nós estamos falando desse momento de Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. É, tá maravilha, viu? Vamos agora, meus irmãos, para o nosso segundo tópico da nossa lição, que vai trazer por título as características da igreja. É, vamos identificar direitinho quais eram as características que a igreja tinha e vamos perceber também se essa característica está na igreja até hoje. Mas antes de nós falar com relação a esse tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos fornecendo todo o suporte para a sua escola bíblica dominical. Estamos dando suporte para o pastor, para o superintendente e professor da nossa EBD, tá bom? Nós estamos fornecendo slide, videochamada, despertador, muitos materiais. Vou deixar aqui agora passando o vídeo para que você possa ver o nosso material, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Assiste agora o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 YouTube Descomplicando a Teologia Instagram Descomplicando ponto A Teologia Meu Deus do céu! São muitos materiais, pastor, com certeza. Slide, videochamada, despertador, leitura diária, artigos, gradeias de apresentações, tudo aquilo que você precisa para a sua EBD. Nós estamos dando suporte, viu? Mas pastor, é muito caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mesmo e pode ficar tranquilo que a dinâmica também nós enviamos por escrito, viu? Mas venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia? Pastor, eu faço o que para ser membro? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você está no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vou deixar aqui também meu WhatsApp passando aqui agora e quem quiser me chama no WhatsApp que eu vou lhe explicar direitinho. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todos os nossos materiais. Agora iniciar o nosso segundo tópico, tá bom? As características da igreja. Nos momentos e dias seguidos, os apóstolos pregaram com ousadia para judeus e não judeus. A mensagem sobre Jesus Cristo, eles ensinavam como as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias havia se cumprido neles. Milagres e maravilhas acompanharam a pregação desses homens. Atos capítulo 2, versículo 43. Atos capítulo 3, versículo 6 e 9. E o número dos que criam no Evangelho aumentou a cada dia. Ou seja, a igreja cresceu. Vejam só, meus irmãos. Após o armamento do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar com ousadia. Os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus de uma forma que estava convencendo os judeus a deixarem de ser judeus e praticarem agora o cristianismo. Porque agora Cristo estava no centro. Tá bom? E você percebe também, irmãos, que a mensagem dele é exatamente o seguinte. Olha, o Velho Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é aquele Messias que foi pregado, que foi anunciado, que foi profetizado no Velho Testamento. Então aquela profecia que fala a sequência do Velho Testamento sobre o Messias se cumpriu em Cristo Jesus. Vocês que não perceberam. Então aquele Jesus que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou no terceiro dia, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que veio para salvar e libertar as pessoas. E a partir desse momento, irmãos, as pessoas começaram a crer nesta palavra, começaram a perceber a verdade. A Bíblia Sagrada do Velho Testamento diz isso. Então é porque aquele Jesus, ele é o Messias. Sem falar também da ousadia que os apóstolos estavam pregando. Eles não só temem que pregavam bonito, não. Eles mostravam através do poder de Deus e estavam na vida deles. Então muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus também porque estavam vendo os milagres, estavam vendo que eles, mesmo sendo pescadores, estavam pregando na ousadia do Espírito Santo de Deus. Eita maravilha, viu? Que nós possamos também pregar na ousadia do Espírito. Vamos perceber o seguinte. O Espírito Santo continua movendo a igreja até hoje. Você, por exemplo, já parou para observar o quanto o Espírito Santo fala contigo? O quanto ele atua no dia a dia, lhe alertando, lhe enchendo da sua presença para que você possa cada vez mais fazer a vontade de Deus? Como cristão, sabemos que ele nos reveste de poder especial para que nós possamos pregar a palavra de Deus na ousadia do Espírito Santo e as pessoas podem acreditar. É através dele também que nós recebemos dons espirituais. Você, por exemplo, tem buscado o batismo no Espírito Santo? Você já é batizado no Espírito Santo? Ou você nunca buscou, você nunca pediu o batismo no Espírito Santo? Todo cristão tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Independente da idade, viu? Jesus Cristo batiza criança, adolescente, pré-adolescente, idoso, velho. Qualquer pessoa, Jesus Cristo, ele batiza o Espírito Santo. E tenha certeza que o batismo no Espírito Santo vale dar ousadia de pregar a palavra, vale dar ousadia de revelar, de profetizar, de ser usado através da palavra de Cristo. Porque a igreja precisa ter os dons espirituais para que ela possa crescer e ser edificada. O que fazia a igreja crescer foi exatamente isso. Eles estavam pregando na ousadia do Espírito Santo. E assim também vai ser a sua igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos dar início aqui agora ao terceiro tópico da nossa lição, tá bom? O mundo romano na época do Pentecoste. Ou seja, vamos ver a cultura da época, o costume da época que favoreceram o crescimento da igreja. Até porque esse era o projeto de Deus. Veja só. A encarnação de Jesus, a revelação do Espírito Santo e o início da história da igreja aconteceram no primeiro século da era cristã. Nesse período, o Império Romano era a potência mundial e seu território abradia. Europa, Ásia Menor, atual Turquia, o Norte da África. Nesse tempo, existia certa estabilidade, pois os romanos não estavam guerreando com outros povos por território e poder. Ou seja, o Império Romano estava consolidado, não existia períodos de guerra para que pudessem estar morrendo muitas pessoas e atrapalhando também o crescimento da igreja. Irmãos, Deus sabe o tempo certo de agir, Deus sabe o tempo certo de se manifestar, por isso que nós devemos esperar o tempo e a hora de Deus em nossa vida. meus irmãos, como é importante você perceber e estudar a cultura da época e o costume da época. Vou mostrar um pouquinho sobre hoje. O WhatsApp é uma ferramenta comum de comunicação para todos, praticamente em todo o mundo, em todas as cidades, em todos os países, e em alguns lugares, em todas as casas, está tendo também a questão do WhatsApp. Mas com relação ao Antigo Mundo, com relação ao Império Romano, ao tipo da Era Cristã, as cartas do Novo Testamento foram escritas em grego koiner, que era a língua internacional como o inglês atualmente. No dia a dia de Israel, as pessoas conversavam em aramaico, mas o culto na sinagoga era em hebraico. Porém, muitos judeus conheciam também o grego, pois morava ou negociava em outras cidades do Império Romano. Por isso mesmo, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Veja só, irmãos, normalmente, nas questões do templo, o sacerdote sempre ministrava a sua palavra no hebraico. Mas no dia a dia, os hebreus poderiam normalmente falar no aramaico. Mas quando nós falamos de língua internacional, onde muitas pessoas já estavam tendo compreensão e entendimento, era o grego, principalmente o grego koiner, que era o grego referido à questão das pessoas mais humildes, as pessoas mais simples. Normalmente falava o grego koiner. E foi nessa linguagem mais simples, normalmente, que a Bíblia Sagrada do Novo Testamento foi escrita. Pensa só, que riqueza não tem o grego clássico. Se o grego koiner é tão rico, falado pelas pessoas mais humildes. Imagine só o clássico. Meu Deus do céu, viu? Mandar seguimento. Veja só, meus irmãos, no livro de Atos, lemos que os apóstolos viajavam bastante. As estradas romanas ajudaram tanto o exército romano a conquistar a terra, quanto também os apóstolos na pregação do evangelho e a circulação das cartas nos escritos cristãos. Na época, as estradas romanas eram de milhares de quilômetros, além de vias fluviais e rotas marítimas. Assim, os seguidores de Jesus iam de cidade em cidade aproveitando essa estrutura para pregar o evangelho. Ou seja, irmãos, o que ajudou bastante a pregação do evangelho é porque começaram a criar ruas, começaram a criar estradas e com isso facilitavam bastante a comunicação. Sem falar também que o povo romano gostava muito de viajar nas suas embarcações. Nessas estradas sempre iam os apóstolos, os missionários que estavam sendo enviados anunciar a palavra. Ou seja, o crescimento do império romano fez também a igreja crescer porque assim existiu a facilidade de as pessoas estarem pregando a palavra em vários lugares. O apóstolo Paulo, por exemplo, viajou muito. Tudo isso com a facilidade das estradas romanas. Ou seja, Deus trabalhando na cidade, Deus trabalhando na administração pública para que o seu evangelho pudesse crescer. Isso é maravilhoso quando nós percebemos. Quando Deus quer fazer, ninguém pode pedir o crescimento da igreja. Meus irmãos, vamos agora para a nossa conclusão. O dia de Pentecoste marca o início da igreja. Os seguidores de Jesus receberam o poder do Espírito Santo e souberam aproveitar os recursos disponíveis naquela época para viver em comunhão e anunciar o evangelho. Hoje, a igreja somos nós e precisamos aprender como exemplo deles a buscar em Deus o batismo do Espírito Santo e viver em comunhão além de pregar o evangelho com todos os recursos que sejam necessários, principalmente a busca do batismo do Espírito Santo. É um recurso da igreja, é um ferramento da igreja. A igreja não pode cruzar os braços para não buscar o batismo do Espírito Santo. A igreja precisa se despertar, os adolescentes precisam ser batizados no Espírito Santo em nome de Jesus. Se você é adolescente não é batizado ainda eu vou provetizar em nome de Jesus receba o Espírito Santo de Deus receba o batismo do Espírito Santo e comece a falar em línguas estranhas em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu que maravilha! Essa lição está sensacional eu espero que você tenha entendido eu espero que essa aula venha facilitar o seu entendimento. Eita maravilha! Vou deixando aqui a patinou já vou pedindo também se inscreva no nosso canal ative o sininho você não pode deixar de se inscrever no nosso canal senão você não vai receber a notificação da nossa dinâmica já vou preparar aquela dinâmica sensacional para você aplicar nessa aula e você já sabe se quiser venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba slide dinâmica vídeo chamada leitura diária card ideia de encerramento certificado as revistas em PBF tudo o que você precisar nós estamos enviando para os membros se você quiser ser membro na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações quando você está no grupo de informações eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas e tirar todas as suas dúvidas e tirar todas as suas dúvidas